Atenção! 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 Aqui! Diretamente de Boston! Diretamente do Fenway Park! Atenção! 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 Muito obrigado pela sua atenção! O telefone caiu porque é alegria de estar no Fenway Park, galerinha! Da Zona Total e do Alegria Internacional! Mostrando a vocês a nossa alegria! Very, 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 very soon! E estaremos aqui trazendo para vocês a programação legal do Fenway Park! Aí! Thank you very, very much, galera! Estamos aqui no Fenway Park, na cidade de Boston! Eita cidadezinha danadinha! Bonita retada! Estamos aqui trazendo para vocês a alegria despertando em Boston! Trazendo vocês aí a alegria do Fenway Park! Fenway! Atenção! Aí com vocês despertando nesta linda manhã! Internacional! E com vocês transmitindo esta alegria que está despertando com vocês! Aí, e eu, aqui no Fenway Park, lá atrás do meu background, oh prudente, oh prudente, thank you Boston, thank you Massachusetts, thank you Fenway Park, thank you Bostonians, thank you Bostonians, good morning Boston, wake up, wake up Massachusetts. It's snow very soon, we are in April, gonna snow again, snow, let it snow, let it snow, welcome to Massachusetts, thank you very much, everyone around the world, thank you. Good morning Boston, good morning Massachusetts, good morning everyone around the world, thank you very much, thank you to be over here on the State House. Good morning Boston, it's a lot of rain today, we have to introduce you guys, all my characters today, from here, from Boston, Dudu Alegria, chamando seu repórter, hey, Dudu Tigre, where are you, Dudu Tigre? Thank you, Dudu, thank you very much, Dudu Alegria Internacional, thank you Dudu to be over here in Massachusetts with us, thank you very much to show us Boston, to show us around Massachusetts. Thank you, Dudu Alegria, you are the best, you do the best you can to help us in Massachusetts, thank you very much to be with us over here on the State House. Introduce Boston to us, introduce Boston to us, thank you very much, Dudu Tigre, repórter Dudu Tigre, chamando a todos vocês em volta do mundo, o Mastro hoje está aí, em homenagem à senhora Bárbara Bush, em meio, em meio porte. Thank you very much, thank you very much, everyone, I run Boston, Massachusetts, what beautiful, I run us over here, that's the weather, that's a crazy weather, welcome to New England, you never know what you're gonna be, over here, that's very, very, very nice. Dudu Alegria.com, thank you everyone around the world, Dudu Tigre, introduce you, Massachusetts, over here behind me, Comanuel, ah, Dudu Tigre, thank you all Bostonians. Hi, thank you everyone around the world, we are right behind the Comanuel State House, meu Piu Piu, and I, in South Massachusetts, introduce you, Massachusetts, today, that's a big rain day. Hey, eu e meu Piu Piu Piu, estamos mostrando vocês, a cidade de Boston, thank you very much, Bostonian people, Massachusetts, Comanuel, that's right behind me, the state house, aqui, aonde o senhor Charles Bacon, governa o estado de Massachusetts. Massachusetts, é, senhor Charles Bacon, ainda continua sendo o nosso governador, aqui, no estado de Massachusetts, estamos aqui, mostrando vocês, com categoria, o que sabemos fazer de melhor. Muito obrigado, muito obrigado, todos, Bostonians, thank you very much, Mariusha, the mayor, thank you everyone around Boston, thank you, do Fox, repórter do Fox, with Piu Piu, chamando repórter Dudu Alegria, mostrando a vocês, a cidade de Boston. E aí